Oi meus amores, chegando com mais um podcast, mais um episódio aqui do nosso podcast da paixão, lembrando que a Rádio Liberdade é a rádio oficial aqui da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém e dessa vez os meus convidados são aqui o Kleber Toledo, que está interpretando Jesus esse ano aqui na Paixão de Cristo e também o Austin Machado como João. Então meninos, sejam muito bem-vindos, a gente aqui vai bater um papo super legal sobre a Paixão de Cristo esse ano, tem gente que está chegando esse ano também, como é que está sendo a experiência, enfim. Eu vou começar com o Austin, porque já tenho experiência, é o Austin, então são vários anos aqui na Paixão de Cristo, então como é que tem mudado de ano para ano, como é que tem sido essa vivência? Então, eu entrei primeiramente nos filmes publicitários em 2015, né, aí vim fazendo os filmes publicitários, mas não fazia parte da temporada. E aí no ano passado, na verdade em 2020, né, que foi a temporada que não aconteceu, eu fiz um teste para fazer o Apóstolo João, mas não houve a temporada. E aí no ano passado foi o primeiro ano que eu fiz o espetáculo, então é o segundo ano que eu estou aqui vivenciando essa experiência. O primeiro ano foi como? O Apóstolo João. O Apóstolo João também. Isso, é o segundo ano aqui. Segundo ano. Kleber, primeira vez aqui na Paixão de Cristo em Nova Jerusalém, como é que está sendo essa experiência, esse conhecimento, né, porque é tudo novo. Bom, primeiro agora eu acabei de levar um susto, porque o Austin sabe tanto que eu achei que ele já estivesse aqui há uns 15 anos, não é possível. Eu achei que fosse muito mais, ele tem me ajudado muito, né, obrigado, agradeço até aqui perante todo mundo, obrigado mesmo, não só ele, mas boa parte do elenco que já participa há muitos anos. Eu acho que todo mundo que vem pela primeira vez tem a sorte de ter um time tão preparado, um grupo tão unido, que ama o que faz, que participa de forma real, assim, você vê uma entrega de todos dentro dos ensaios. Não são ensaios fáceis, não são ensaios simples, né, porque o espaço aqui é muito grande, então está todo mundo ali doando o seu tempo, a sua energia de uma forma muito verdadeira, muito emocionante, assim, eu posso dizer. E, sim, estreante, feliz, já querendo, já cheguei aqui, eu falei, olha, gente, não sei nem se vocês vão gostar do que eu vou fazer, mas contem comigo aí para a gente eternizar esse lugar, para a gente fazer disso aqui um documentário, uma vida, porque realmente esse lugar é único. quem não conhece, eu acho que quando chega aqui se impressiona com a grandeza do templo teatral que a gente tem aqui, né, e poucas pessoas têm consciência disso no nosso país, eu tenho certeza, e realmente eu acho que a gente está fazendo aqui um serviço para a nossa sociedade, né, falando um pouquinho mais desse espetáculo e desse espaço. O apóstolo João, né, caminha lado a lado ali com Jesus em quase toda a narrativa. Então, como foi esse contato, né, de vocês dois, como é que tem sido, para poder também contracenar, né, nas cenas e fazer tudo ali dentro do tempo, porque eu já fiquei sabendo que como são a questão das trilhas, do tempo, então tem que ser tudo muito ensaiado e muito em sincronia, né, então como é que tem sido essa experiência, essa vivência de vocês dois? Então, a gente teve o primeiro contato em janeiro, né, quando a gente foi gravar os filmes publicitários. Que foi muito bom, Eduardo. Eduardo Morotó, a direção do Eduardo Morotó, toda a equipe, né. E aí, o Kleber é um ator muito generoso, assim, eu percebi logo de cara, assim, né, que ele é um ator que está o tempo todo ali, disponível, né, sempre atento a tudo. E aí já fui sentindo já essa troca bem bacana, né. Imagina, ele já chegou me ajudando, falando, ó, você vai vir aqui, ele que começou a me ajudar a ensaiar. É muito engraçado, ele fala da generosidade, mas é, eu fui recebido dessa maneira, né, fui recebido todo mundo de braços abertos aqui, então, muito legal, é uma troca mesmo. Perfeito. E quando você falou que só são dois anos, eu também fiquei surpresa, eu pensei que fossem mais anos, né, pela questão da, da, se sentir em casa, né. Mas pode mentir, não pode quer, gente? Ele está mentindo, né? Eu acho que ele está mentindo. Não, mas como eu falei, eu estou desde 2015 nos filmes publicitários, assim, né, E aí, quando entrei ano passado, foi que eu tive essa experiência do espetáculo, né, de estar vivendo. Você já veio para assistir? Já, sim, já. É? Acho que é uma obrigação de todo pernambucano assistir esse espetáculo. Quem não assistiu ainda deve vir assistir, né. Acho que é muito importante para a nossa cultura, para o Brasil inteiro, assim, né. Acho que é um espetáculo que pessoas de outros lugares do mundo já vieram ver, né. Como que não poderia ter pessoas daqui do estado que ainda não vieram. Claro que precisa haver uma oportunidade, mas eu acho que é uma, é uma parada necessária, né, via... É, e eu acho que todo o estado também, né, a comunidade como um todo tem que se ajudar nisso, porque a gente não tem tanto conhecimento desse espaço, desse lugar, pela distância, O Brasil também é muito grande. Então, realmente, a gente precisa de uma ajuda de todos, do governo mesmo, que viabilize mais e mais, a forma de se chegar a este lugar, toda a estrutura de hotelaria, porque realmente, é... Gente, venham. Resumindo a isso. Venham. Só venham. Não dá para explicar. É um lugar tão energético, assim, quando você chega às muralhas, né, todo o espaço onde o espetáculo acontece é cercado por muralhas, é pedra mesmo, assim, você parece que você está numa outra era, você fez uma viagem no tempo ali, é um multiverso diferente aqui. Pois é. Washington, você como pernambucano, né, falou dos filmes publicitários desde 2015, fazia também o papel do João, teve um outro papel que você fez? Eu venho fazendo sempre discípulos, né, o João foi o primeiro ano, em 2020, né, mas a gente não fez a temporada por causa da pandemia, mas faço também uma aposta, aliás, um convidado do Rei Herodes, né, um homem da corte lá. Então, já são duas experiências aí, né? Duas experiências. Kleber, como é que tem sido, né? Porque o teatro, de um modo geral, é algo mais pequeno, mais reservado. Como é atuar, né, num teatro ao ar livre, né, com um cenário grandioso e para um público também muito grandioso? Eu acho que a diferença de tudo aqui, como a gente falou muito da questão do universo que esse lugar traz pra gente, a experiência, né, que a gente vive aqui, eu já fiz teatro ao ar livre, em praças, já fiz muito teatro escola quando eu comecei, então eu tenho uma liberdade maior mesmo, assim, quando você não tem aquele aprisionamento do palco também, né. Aqui, diferente de tudo, é que mesmo que a gente esteja ao ar livre, é tudo muito marcado, tudo muito coreografado, num tempo único, né, é um teatro muito diferente, porque como o espaço é gigante, você não tem a liberdade de ter um microfone ali o tempo todo com você, o risco é muito grande de acontecer alguma coisa nesse percurso, né, a estrutura precisaria de um investimento gigantesco, a gente tem inúmeras antenas captando, então o nosso áudio é gravado e você tem que estar em cima daquele tempo do áudio, às vezes você vai olhar, eu mesmo, às vezes olho pra João ali, falando comigo, e pô, ele fez tão bem o negócio, aí você fica olhando assim, você sente, né, só que você não tem tempo de sentir, porque o ritmo tá correndo, então a outra fala vai vir, então acho que essa, assim, pra mim, tem sido um dos maiores desafios, né, tomar cuidado em respeitar o meu tempo, porque o teatro me traz muito isso, o olhar, de você poder olhar nos olhos da pessoa que tá te vendo ali na plateia, né, ou em qualquer lugar que você estiver, e você sentir que você segurou ela, né, que você tá com ela, e ela tá ali com você, e aí vocês começam a jogar juntos, e a mágica é aquilo, né, quando existe a conexão, quando um tá vivendo através do outro, né, e isso a gente vai ter que fazer de uma forma muito diferente, muito constante, né, a gente não tem tempo de falar, sentir, absorver, e aí reagir no tempo que você sente, não, você vai ter que fazer isso tudo ao mesmo tempo, enquanto tá correndo, enquanto você tá ouvindo, mas é isso, é o desafio. É mágico, eu não sei nem se eu me fiz explicar, mas é isso, gente, essa é a loucura, é você conseguir fazer dentro desse time, é, com o seu texto gravado, então você tem que ter a sua respiração no mesmo momento, você tem que ter a fala, o tom, então é, é, é bem especial, é bem diferente. Eu acho muito interessante, né, porque mais cedo, a gente tava conversando aqui com o Lúcio, né, e o Lúcio fala que, por exemplo, ah, na hora que derrama a água, não tem como improvisar, a água tem que cair naquele exato momento, e tem que tá tudo muito sincronizado, então também tem a questão de tá ali acompanhando tudo, né, olhando todo mundo que tá ali na cena junto com vocês, eu acho muito interessante sair também. É, mas a equipe, né, de sonoplastia ali, todo o áudio, eu acho que eles mandaram muito bem, porque eles dão as deixinhas, né, sutilmente tem momentos na música, no ponto de fundo, todo mundo, então aos poucos você vai pegando, é porque, gente, todo mundo que faz Paixão de Cristo em Nova Jerusalém merece os parabéns, porque assim, é uma maratona nessa reta final, e a gente ensaia pra vocês, né, presencialmente aqui, todos juntos, por cinco dias, pra gente fazer um espetáculo tão grandioso como esse. É pouco tempo, né? É pouquíssimo, sendo que em qualquer lugar que você vai fazer uma peça, você vai ensaiar ali um mês, um mês e meio, né, às vezes, né, a gente não tem, infelizmente o nosso país não dá esse incentivo todo pra gente ter uma verba que a gente realmente possa, porque o local do teatro, gente, é muito importante, é o coletivo experimentando junto pra trazer coisas novas e inovadoras pra pessoa que vai ver, né, e aí que vem a mágica disso tudo. Então é muito interessante que, no nosso caso, todo mundo estudou antes, e cada um individualmente estudando, correndo atrás e fazendo o seu personagem ali acontecer, aí em seguida chegou o áudio, e aí você põe o seu personagem dentro do áudio, e aí você começa a ver o que cabe e o que não cabe, e quando você chega aqui, ferrou, porque aí cada um trouxe uma coisa nova, você começa a absorver de todo mundo, e vira uma... aí vira a receita perfeita, aí vira a loucura que a gente ama. A partitura tem vários detalhes, né, cada um tem um papel importante na história. E quando ele fala sobre estudar, quanto tempo vocês começam a questão da preparação, de buscar conhecer mesmo a história a fundo daquele personagem? Eu comecei em 2020, né, quando eu fui fazer o teste pra fazer o João, então de lá pra cá eu já venho estudando o personagem sem parar, né, venho assistindo filmes, lendo livros, pesquisando tudo pra... e eu acho que o personagem nunca fica pronto, ele tá sempre num processo, né, então cada dia, ontem a gente tava ensaiando, aí surge uma novidade, a gente... Nossa, isso aqui é importante, tem um olhar, uma troca ali. É que a gente tá mudando, né? Exatamente, então é uma pesquisa constante, né? Todo mundo tá junto. O ano passado a gente fez o personagem, estreia no personagem, e lá pra cá também venho aí renovando os estudos, sempre relembrando, reciclando tudo. E essa preparação, Kleber, pra fazer Jesus, não é uma preparação física, mental, porque há momentos ali muito fortes, né, durante todo o espetáculo, eu acho que a questão da crucificação, enfim, são vários momentos que a gente pode pontuar, mas isso mexe um pouco. Meu Deus do céu, quando você para pra imaginar, né, que isso realmente aconteceu, é uma tristeza, né, muito grande, e ao mesmo tempo, eu acho que você tem a certeza de que tudo aconteceu por um real motivo, né, que era realmente trazer esse homem, né, e essa palavra ao mundo, né, de uma forma real, né, e trazer uma nova ordem, uma linha de amor, porque é isso que ele prega, né, amai-vos uns aos outros, acima de tudo. E se a gente seguisse uma coisa tão simples, né, tudo estaria maravilhoso. Mas dentro da minha linha de estudo, eu fiquei sabendo o que eu ia fazer mesmo, foi bem no finzinho do ano, né, quase no Natal. Aí a gente conseguiu organizar a questão de agenda, tudo, e eu vim pra cá a primeira vez em janeiro, aí eu já achei que eu fosse vir pra fazer uns ensaios, não? A gente já tinha que gravar a trilha sonora, e aí a gente fez junto o VT, então já foi um, uau, uma coisa assim que já chegou enorme. Muitas informações, né? Já chegou enorme, eu falei, cara, isso daqui é diferente mesmo. Essa é, é isso que eu gosto, eu adoro, eu adoro assim também, você pega de surpresa, eu gosto de desafios, eu gosto de achar assim, meu Deus, será que vai dar? Aí quando eu penso, será que vai dar, eu falo, não, já deu, gente, já deu. Se eu tô aqui pra fazer e a gente não vai fazer mais ou menos, a gente vai dar o melhor, então já deu certo, então tá tudo maravilhoso. E eu acho que o estudo foi como um todo. Amigos, dicas de filme, dicas de livros, histórias, você aprender com quem já fez, ouvir as histórias das pessoas daqui é muito importante, porque todos eles que são daqui viram todas as pessoas que passaram. e isso não tem preço, porque aí eles contam a dificuldade de cada um. Ah, pô, o Tiago Lacerda quando veio fazer, pô, ele fez assim, assim, assado. Ah, porque teve o Carmo, o Carmo fez assim, pô, olha aqui a foto do Fábio, o Fábio Assunção veio fazer, então, assim, é muito interessante que a gente vai aprendendo muito com todo mundo que tá aqui. E aí eu fui me absorvendo dessa forma. E claro, estudar o texto, porque o texto é muito maluco. Quando você começa a falar todo aquele texto, ao longo do que você vai falando, é muito interessante como você começa e você parece que você é assim, não, eu comecei, mas o que é exatamente o que eu tô dizendo? E aí no meio da frase começa a vir umas catarses, assim, porque são frases muito fortes, né, o tempo todo. E aí quando você termina, você quer refletir um pouco sobre aquilo que você acabou de ler. Então, eu acho que é revisitar a fé, revisitar uma linha de estudo diferente, foi bem interessante. Muito bom. Tá sendo, né? Falar do Washington como pessoa que é formada em Direito, como foi essa entrada, né? Além de ser um fofo, gentil. É, pô, o super gentil. Eu achei que ele ficou um pouco vermelho. Ah, faz isso. O time dele sempre tem, assim, sempre é novo pra mim isso, né? Mas eu sou advogado, né? Eu tenho também um grupo de teatro, comecei a fazer um teatro aos sete anos de idade, quando eu era da igreja e depois fui fazendo, entrei numa Paixão de Cristo em Paulista e aí comecei a fazer, então, tipo, a Paixão de Cristo em Nova Jerusalém sempre foi, porque o estado de Pernambuco tem várias paixões, né? Sim. Acho que em decorrência da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém, né? Vários grupos acabam montando esses espetáculos. E eu comecei ali, então, fazer parte desse espetáculo aqui sempre foi um sonho. pra mim e pra muitos outros atores, né? E aí é uma grande realização. Estou realizando o sonho. Você começou com quantos anos? Eu comecei aos sete anos. Os sete. Isso, na igreja, depois fui fazendo cursos e fazendo espetáculos. E aí tô nessa trajetória aí até agora. Muito bacana. Conhecer um pouco mais da história. O do Kleber também, né? Que começou aí também nas novelas, né? Apresentador de reality. Como é isso aí, Kleber? Ah, é uma delícia, gente. Não sei como explicar, né? Eu acho que eu nunca imaginei que eu ia... Eu nunca me vi como artista e eu também nunca me vi como ator, né? Quando eu era jovem eu queria ser atleta. E depois, né? Que eu não cresci, eu joguei vôlei por muitos anos. Aí eu tenho 1,80. Pra jogar vôlei com 1,80 fica difícil, né? Com a galera. Só sendo um talento. E eu não tive esse talento todo, né? E eu queria fazer, depois que não deu certo, eu pensei assim... Cara, eu quero fazer alguma coisa que eu possa ajudar as pessoas. Que eu possa salvar as pessoas. Aí ficava vendo aquelas ações humanitárias, né? E ficava pensando... Pô, eu quero ser... Sei lá, de repente eu posso ser um cara do exército que vai ajudar essas pessoas. Que vai salvar essas pessoas, né? E eu cresci numa cidade muito pequena, de 13 mil habitantes. Então, a gente pensar em oportunidade é aquilo que eu falei, né? Como é importante o Estado, as pessoas darem acesso às coisas, né? Porque a gente tá numa cidade pequena, você não tem. Você não tem aquele... Qual é a sua referência? Quem que... A minha família não tinha ninguém que era do meio artístico. Todo mundo vem de uma família incrível, maravilhosa. Mas simples, né? Batalhadora, trabalhadora, com salário mínimo. Todo mundo autônomo, trabalhando. Então, é um lugar que você aprendeu que, assim, tudo que vem fácil, vai fácil. Então, lute pra conquistar, né? Sempre foi um lema lá em casa. Lute muito, faça com vontade e com força, né? Então, eu acho que eu fui traçando um outro caminho. E um amigo meu me chamou pra ir num concurso de modelo que tava tendo na cidade. Aí eu falei, que isso? Que concurso de modelo? Eu tenho vergonha de fazer foto até hoje, né? Que aí você aprende a tomar a frente pra vergonha não te ganhar, né? Então, aí eu falei, pô, eu não vou. Ele falou, não, mas tem muita gente legal, você vai adorar. Eu falei, tá, vamos. Aí acabou que eu fui, passei no concurso, fui passando, passando. E aí peguei um comercial. E quando eu fiz um comercial, que foi até um comercial pra Embraer, eu adorei. Adorei o set, adorei o que tava acontecendo. E aí eu comecei a fazer curso. curso, isso eu já tinha 19, 19 anos. Aí eu comecei a fazer curso, atrás de curso, aí fui pra São Paulo, aí fiz outros cursos lá, depois fiz um tempão de Fátima Toledo, que é uma preparadora incrível. Fátima também, quero te mandar um beijo, um método único. Eu até brinco, eu falo assim, minha tia, né? As pessoas falam, sério, a Fátima é sua tia? Eu falo, pô, se ela fosse minha tia, você acha que eu... Eu já era, pô, eu já tava voando, aprendendo com uma tia dessa, né? Eu brincava muito. Mas aí depois disso eu fui pra Globo pra fazer um teste pra oficina de atores. Aí fiz o teste pra oficina, dei sorte ali, passei. Que eu falo que é momento, é um brilho ali. Aconteceu, aconteceu, deu certo naquele momento. E também nunca tinha feito teste pra novela. Aí meu primeiro teste pra malhação, consegui encaixar. Isso, em que ano? É 2006 que eu fui pra Globo. Começou a malhação. Fiquei 15 anos direto na carreira. Comecei a malhação depois em 2007, porque em 2006 eu entrei pra oficina. E aí foi vindo uma novela depois da outra. Tive uma honra de trabalhar com muita gente talentosa. Principalmente os mais velhos, que são os gênios. Eu vim pra cá conversando com o Nelsinho, né? Heriberto, né? Eu falo, eles, os mais velhos, não. Mas eu vim conversando com eles sobre os mais velhos. O Heriberto que já fez também o papel de Jesus, né? O Eri já fez Jesus duas vezes. Tá na terceira vez dele aqui. Eu absorvi muito do Heriberto, porque eu admiro demais. Nossa, o Eri é um grande amor, é um grande amigo ali. A gente já fez novela juntos. E sempre rolou uma super química de atuação, assim. É muito legal. Mas é isso. A gente veio vangloriando a sorte que a gente tem de trabalhar com pessoas experientes. Com pessoas que vivem do meio, que são loucas e apaixonadas pelo ofício. E que fizeram tudo ser o que é hoje, né? E a gente veio falando disso. E eu acho que eu fui dando sorte de ter esses encontros. Cássia Kis, Ari Fontoura. Nossa, um grande amor. Um grande mestre, né? Paulo José. Eu tive Nanine. Nossa, eu tive grandes presentes, assim. Você fala em atuar com vários mestres, várias referências da telemarturgia. Mas como é atuar com a sua esposa? Ah, é uma delícia, né, gente? Na verdade, é a melhor coisa. Porque quando a gente não está trabalhando junto, a gente não se vê. Porque a agenda de cada um está para um lado, por exemplo. Hoje eu estou aqui. Eu já vim de um trabalho que eu estava fora do país. Aí vim direto para cá. Fiquei dois dias em casa. Agora eu passo 20 dias aqui longe. Ela está gravando novela. Provavelmente ela não vai conseguir vir por conta de roteiro e tudo. E a distância. Não dá para vir no mesmo dia, voltar no mesmo dia. Mas é isso. Eu acho que a gente tem muita sorte. Quando a gente trabalha junto, a gente se dá muito bem trabalhando. A gente se dá muito bem na vida. Não tenho condições de falar nada contrário. Porque a gente realmente tem um encaixe muito especial ali. A gente se ajuda muito. A gente se acrescenta demais. E a gente vibra muito um pelo outro. A gente quer que o outro cresça. É um diferencial muito grande. Dentro de tantas histórias e casais que a gente vê que às vezes estão competindo dentro. A gente não. A gente está sempre somando dentro. Então é maravilhoso. Muito bacana esse bate-papo. A gente está aqui no podcast da Paixão. Lembrando que a Rádio Liberdade é a rádio oficial. Aqui do Paixão de Cristo em Nova Jerusalém. E agora eu vou pedir para os meninos entrarem aqui com aquele mimo para os nossos convidados. Só falta ser comida. Está vendo? Olha, gente. Da Casa do Seu Luiz. Que legal. Que legal. Que legal. Mandando para vocês esse mimo. A Casa do Seu Luiz que é um novo empreendimento que está chegando em Caruaru. Inspirado na figura do empresário o senhor Luiz Lacerda. E o projeto chega com a ideia de uma nova experiência gastronômica na cidade. Olha, eu acertei. Era comida. Olha aí. Mas, gente, fica lá na Avenida Oswaldo Cruz, número 83, que será voltada a uma culinária luso-brasileira, especialmente com a exceção de uns produtos da família Lacerda, que importa o famoso bacalhau há mais de 50 anos. Então, um cardápio com muitas novidades. Um lugar super aconchegante. Então, para mais novidades, vocês podem seguir lá no Instagram, tá? Arroba Casa de Seu Luiz, underline. Então, ó, eu quero que vocês abram para vocês verem. E vocês podem ficar à vontade, tá? Então, aí um mimo da Casa de Seu Luiz para vocês, feito com muito carinho. E a gente está aqui, continuando, né, nesse podcast maravilhoso. Agora só o barulhinho do papel para vocês. Que legal, maravilha. Que graça, cara. Muito obrigado, hein? Gratidão, hein? Obrigado, gente. Olha, paixão de Cristo ainda. Marcando história. Ficar de lembrança, né? Tem que ter uma lembrança. Claro, perfeito. Obrigado. Vamos, continuando por aqui. Washington, quais foram os ensinamentos, né? De fazer o papel aí de um apóstolo que não é apenas um entre os doze, né? É um apóstolo que se sobressai, né? Durante toda a história, está ali no lado a lado de Jesus, em vários momentos marcantes. Então, qual foram os ensinamentos que você pôde pegar para si dentro desse contexto aí, desses estudos? Eu acho que o João... Tá, tudo bem. Deixa eu guardar o meu também aqui. Help aqui, por favor. Obrigado. Então, acho que o João é o maior admirador, assim, do Jesus. Acho que o Jesus, ele acredita que ele é realmente um grande mestre, né? Ele tem muitos ensinamentos ali. Vai mais além dessa questão do amor. A história da paixão de Cristo é a maior história de amor de todos os tempos, né? Amor, redenção, fraternidade, esperança. Então, o João, ele admira isso, né? Eu acredito que ele tem um fascínio muito grande por esse mestre, né? E eu aprendi muito com isso, assim. Tipo, estou aprendendo com o ator também, como falei, muito generoso. Com toda a equipe, todo o elenco. Fazer esse espetáculo é realmente um grande aprendizado. E eu só tenho a agradecer por essa oportunidade, né? Eu acho que a gente aprende não só as lições do próprio Jesus, mas também a trabalhar junto. Acho que depois desse período a gente passou dois anos parados, né? E aí é uma grande missão a gente retomar isso. Estar retomando isso aos poucos, né? Voltou ano passado. E assim, tipo, eu estou muito feliz, né? Estar aprendendo com um gigante do teatro, do cinema, da televisão e outros gigantes aqui. Então, o aprendizado vai mais além da história. É só aprendizado aqui. E eu acho que a questão do público também, né? Um público muito grande. E qual a sensação de estar ali? Tem aquele frio na barriga ainda? Como é que é? Sempre. E é gostoso isso, né? É gostoso sentir esse frio, assim, né? Se não tivesse, não teria sentido nenhum, né? É, rapaz, não teria. É como pular de bungee jumping, assim. Tipo, como fazer um pular de paraquedas, né? É, e falar que eu estou fazendo a unha ali, né? É, pois é. Sei lá. Então, assim, são mais de 10 mil pessoas. Já teve 15 mil pessoas aqui, né? Então, a gente sente a vibração do público. A gente está lá em cena. A gente não deve olhar para o público por causa da quarta parede. Mas, entre uma cena e outra, a gente percebe que o público está se emocionando, né? Que isso é uma luta que eu estou pedindo para eles. Falei, vamos quebrar essa quarta. Vamos olhar para eles. Eu adoro. Eu acredito muito nesse teatro, onde a gente trabalhe com o público. Faça com que ele seja um pedacinho daquilo, né? E aqui foi muito interessante. Eles falaram, não, a quarta parede não quebra, não, né? Eu falei, ai, meu Deus, vai ser muito difícil. Porque deve ser muito difícil você não olhar para aquelas pessoas que estão ali te olhando emocionadas, né? Porque é muito emocionante, né? Totalmente. E o público, com certeza, faz uma grande viagem no tempo, né? Todo esse cenário, essa atmosfera aqui da Paixão de Cristo. Acho que é uma viagem no tempo. E o público entra dentro, mudando de um cenário para outro. Todo mundo vestido a caráter, né? É incrível, é incrível. Em todos os espaços, viu, gente? Todos os espaços do complexo, o pessoal aqui. Se alguém for, se você for pedir uma água, a pessoa vai estar ali vestida de uma roupinha medieval, uma roupinha diferente, alguma coisa você vai falar, cara, que loucura. É incrível, é mágico. Realmente uma imersão, né? A parte que passa dessas muralhas é outro mundo aqui dentro, né? E para o Kleber, que é a primeira vez, né? Eu estava até batendo um papo também com a Marina, que é a figurinista. E ela estava falando também sobre... Porque tudo aqui dentro tem um significado, né? E para quem está chegando agora, talvez seja um pouco difícil de assimilar tantas informações. A questão também de já estar passando aí, fazendo já com o figurino, colocando ali aos poucos. Como é que tem sido esse contato com o figurino? Então, olha, primeiro eu até queria voltar um pouquinho assim. Eu gosto muito da questão da gente poder estar à vontade, livre, né? Ele falou de generosidade. Mas eu acho que é isso. Desde o começo eu fui tão bem tratado que eu não estou sentindo... As pessoas vêm assim para mim. Ah, nossa, meu... Deve ser muito difícil. Não, assim, você não está preocupado. Mas que carga, né? Que peso, né? Fazer um personagem desse. Aí eu fico pensando assim, gente, essa galera está viajando. Tem alguma coisa errada. Porque é um personagem que fala de amor, que está indo para um destino trágico, consciente. Ele sabe que ele está indo, por mais carnal que ele seja ali e algumas dúvidas que aconteçam. Mas, tipo, o fim da história a gente sabe que é o amor, que é a... Sabe? Então, foi tudo tão interessante. Eu não sinto essa carga. Eu não sinto esse receio. Eu, na verdade, não vejo a hora que tenha público, que tenham pessoas assistindo. E a questão de troca de figurino, como que é? É difícil, não? É tudo novo? Poxa, eu acho que eu estou numa fase da minha vida também. Que eu entendi que o tempo tem o próprio tempo. Eu não preciso mais me adiantar, eu enlouquecer e é sobre nada, sabe? É como uma frase de Jesus, né? O dia de amanhã tomará conta de si mesmo. Então, é bem isso, assim, sabe? Eu fico pensando, cara, não adianta. O que eu sei hoje é o que eu tenho de melhor para oferecer. E aí eu estou super aberto para ouvir todos que têm a me ensinar aqui e a trocar. E a gente está construindo o tempo todo junto. Então, eu estou vivendo um momento, acho que, pessoal e profissional, né? Como você falou. Obrigado, viu? Acho que pelos elogios como à toa. Mas é isso. Eu não me sinto velho, mas eu me sinto bem. Eu me sinto preparado para estar à vontade, sabe? Não que eu não tenha medo, não que eu não tenha preocupação, não que eu seja bom no que eu faço. Não é isso. Eu estou entregue. Então, daí, venha o que vier de melhor. Porque eu vou dar o meu melhor. Então, eu não posso fazer além disso. Então, isso tem me trazido muita paz dentro do meu trabalho, dentro da minha vida pessoal também, assim. Não preciso fazer mais do que eu já faço, porque eu sei o quanto eu me entrego, sabe? Eu sei o quanto eu quero, o quanto eu me dedico, o quanto eu trabalho. Não é sorte, né? É Deus e muito trabalho. Sempre. Sempre, sempre. Sempre foi assim. E muito trabalho. Acho que ninguém que quer alcançar coisas enormes ou que quer vivenciar uma experiência como essa vai chegar ao final disso sem muito trabalho. Dentro de toda a narrativa, ali, da história que é contada, tem algum momento ali em específico que para você é um desafio? Que você vê alguma dificuldade? Não, todos. Todos são desafios, né? É o que eu digo, né? O principal desafio é o de agora. Não tem outro. É o agora. Então, daqui a pouco eu vou acabar. Inclusive, eu vim com uma roupinha de malhar. Vem fazer um podcast, Cleber. Vamos lá, vamos lá. Aí, cheguei aqui. E aí, galera? Com a garrafinha d'água. Garrafinha d'água, bermudinha. Falei, pô, eu tô incrível. Mas é isso. Falei, da próxima eu me arrumo, passo um perfume, né? Mas daqui eu vou me entregar para essa preparação corporal também, que a gente tem que estar fisicamente preparado. Vou na academia. Depois a gente tem outra entrevista. Em seguida, eu vou dar uma mergulhada de novo no texto. E a gente já segue para os ensaios, né? Em cada cenário, em cada espaço. Então, a gente está pronto para esse momento que vai vir. É isso. Você está disponível, está entregue. Saber que todos os cenários não são cenários simples, porque aqui não tem momento simples. Tudo é intenso. A gente está falando da história mais conhecida do mundo. A gente está falando do cara. Do homem. Do divino. Não tem o que dizer, gente. É isso. Você não pode jogar nada fora. Não se desperdiça nada aqui, entende? Tudo é muito especial, é muito rico. E o respeito que a gente tem que ter pelas pessoas que vêm assistir. Essa história, é esse o lugar que você tem que lembrar. Saiba que as pessoas que estão vindo aqui têm fé, têm coração. Elas vão olhar, elas vão se emocionar. É outro caminho. É maior do que simplesmente uma peça. Não é isso. É mais a fundo. Com certeza. E a gente vai continuando por aqui. Eu sei que o Washington é pernambucano, mas eu tenho uma curiosidade para perguntar para o Kleber. E essa aqui você vai saber bem. Kleber, primeira vez aqui em Pernambuco. Já tinha conhecido algo da nossa cultura? Já comeu uma buchada, uma carne de bode, alguma coisa assim? Ainda não. Eu recomendo. Eu recomendo. Tem que provar. Tem que provar. Boa, gente. Olha, eu super admiro. Eu adoro essa diversidade. Eu não recuso, não. Eu provo mesmo. Provo um pouquinho de tudo. Hoje eu vivo uma fase também de consciência ambiental. Então, eu fico pensando muito nos seres vivos, no formato de como. Então, eu venho tentando hoje mudar um pouquinho a minha alimentação. Então, toda parte que tiver animal, eu falo, gente, fiquem à vontade, porque é isso. Cada um tem a sua concepção e, poxa, não existe aquilo, o meu é certo, o seu não, né? Muito pelo contrário. Eu acho que cada um vai se reeducando da forma que achar que tem que levar a própria vida. Mas o que vocês fizeram aí, com legumes, com ovinho, pode me colocar no meio que eu provo tudo. Que for vegano, né? Não, provei já todas as frutas. Nossa, provei ontem umas três frutas diferentes aqui. Você lembra quais foram? Aí, ferrou, hein? Ó, Washington, então. Embu, embu, é um nome duplo. Embucajá, eu acho que é feito. Embucajá, aí mais uma outra verdinha assim, pequenininha, que eu não vou lembrar o nome, e uma outra. Aí não tem condições. Vai ficar a responsabilidade, viu, Washington, de mostrar, né? Já que ele não vai provar da carne de bode, né, que é da nossa cultura aqui. As frutas, né? Com certeza vai conhecer aí a nossa culinária. Coitado, bodinho. Toma aquela cachaçinha? Ah, isso daí, isso eu provei, gente. Inclusive, aquele que agora sabe o nome, né? Provei de bananinha, frutada. Ah, isso ele sabe, né? Aí começa de bananinha, frutada, amadeirada. E tem também a riqueza. É riqueza? Não, é... Ai... É cachaça que você tá falando? É, a cachaça. Não, gente... De cachaça eu não entendo muito, né? Eu ganhei uma cachaça ontem. Meu Deus do céu. Depois eu tenho que mostrar pra vocês. Se eu não me engano, é esse o nome, sim. É que agora eu não tô vendo ninguém aqui do meu lado que... Tá vendo? O pessoal não conseguiu levantar hoje, gente. Não tem ninguém aqui vivo pra contar a história de qual era a cachaça de ontem. Pois é. Mas é local. Eu conheci o casal que faz ontem. Uns amores, uns amores. E a apresentação linda, assim. Eu falei, cara, que bonito, assim. A garrafa, tudo. Muito legal. Adorei as cachaçinhas. Tá vendo, gente? Olha como a gente vai longe, né? E agora é uma maratona, né? Essa reta final de preparação pra esse espetáculo. Então, como é que tá essa reta final? Fica muito intenso, né? Eu já fiquei sabendo que ontem vocês foram até duas da manhã. Então, como é que tá sendo essa reta final? Porque realmente é com a corrida contra o tempo, né? É, a gente começa a ensaiar às 5 da tarde, às 17 horas. Mas a gente tá o tempo todo, como o Kleber falou, ele vai mergulhar no texto daqui a pouco. É uma maratona, né? O tempo todo a gente tá mergulhado nessa atmosfera, né? E a gente só vai parar quando a gente passar todo o espetáculo. Porque o objetivo é a gente apresentar um excelente trabalho pra o público, né? Então a gente não vai sossegar até que fique bom o trabalho. Pois é. É. É, gente. Eu não sei que horas começa e que horas termina, porque parece que eu tô o tempo inteiro aqui, ó. O texto na minha cabeça, o dia todo. Aí eu vou pra academia, eu coloco meu fone de ouvido, fico ouvindo os nossos áudios. Então, acho que eu não tenho muito esse horário de começo e termina. E quando termina, não termina. É porque você tá afetado, né? Você tá abalado por aquilo que você acabou de fazer. Então, você vai pro seu quarto ali, aí você vai tomar um banho, aí você vai pensar, aí você ficou seis horas sem olhar o telefone, né? Que a gente tá conversando agora. Aí quando vai ver, você pega o telefone daquela olhadinha, lá se vão umas três horas. Você fala, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Quatro horas da manhã aí, a gente já fala, vambora. Amanhã a gente tem mais e mais. Mas é uma delícia, é isso. E a gente quer conversar o tempo todo, a gente acaba em ensaio, a gente quer falar. Quer trocar. E um quer trocar ideia com o outro. Eu acho que é muito importante também, né? Essa troca de conhecimento de cada visão ali, como é que vocês estão se desenvolvendo. Eu acho que isso é muito bacana também, né? Sempre, sempre. São várias pessoas trabalhando que estão aqui há vários anos, né? Várias experiências. O Kleber já falou sobre isso, já aprender com cada um é incrível. E são 400 figurinistas. Como é que o Kleber vê essa visão completa disso tudo? Eu tô te dizendo, mais uma vez eu repito, gente, o pessoal aqui é muito preparado. Eles são muito preparados. Eles sabem o que eles estão fazendo. Existe uma mecânica assim tão perfeita, a engrenagem aqui tá rodando tão direitinho, sabe? Que você já tem que chegar extremamente acelerado e pronto pra entrar nessa engrenagem. Porque realmente são pessoas talentosas, são pessoas fiéis ao que fazem, né? E existe uma matemática que já foi feita aqui. É muito interessante. Você chega e você entende que essa matemática existe. Ó, tal momento vai estar aqui, tal momento vai estar ali, sua roupa é essa, figurina é esse ali. Tem que se encaixar, né? Tá, 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 tá. No meu caso, por exemplo. Ó, você vai colocar a peruca, depois vem a coroa, aí aqui vem não sei o quê. Aí aqui a gente põe as chagas, ó, eu vou passar pela sua frente, eu jogo o sangue, eu viro aqui, tá, tá, tá. É um balé o tempo inteiro, é o que ele falou. É uma grande orquestra, né? É uma grande apresentação que cada engrenagem tá ali se movimentando junto. E eu fiquei muito feliz e honrado também, você falou, né? A questão de apresentador. Muita gente veio aqui falar comigo sobre essa questão, assim, Ah, mas você tá apresentando agora, que legal que você tá atuando. Eu falei, cara, eu nunca me descolei de nenhuma delas, né? Qual que você acha melhor? Não existe, não existe. Não tenho qual que eu acho melhor. Eu amo fazer teatro porque eu nunca pensei que eu fosse fazer TV, né? Eu achava que eu ia viver do teatro e do cinema. Eu achava que TV, tipo, ah, meu Deus, não sei nem onde procurar, é só lá no Rio de Janeiro, né? Mas é que eu fiquei muito feliz que as pessoas estavam vivendo esse momento, né? Porque às vezes você faz dentro de uma plataforma, né? E a gente sabe que nem todo mundo tem condições de estar ali pagando aquela plataforma e tal. Não é um reality que a gente apresenta numa TV aberta, né? O Casamento às Cegas. Então, tive um retorno muito forte aqui das pessoas vindo falar desse lado e perguntando e com curiosidade, não só sobre o programa, mas sobre essa questão de apresentar, né? E era uma questão que eu tinha dentro de mim já há muito tempo. Já trabalhava muito como mestre de cerimônia, fazia apresentações de eventos e tal. Mas não tinha tido a oportunidade ainda de fazer isso na frente das câmeras. E aí, quando veio, ainda veio com a minha esposa, foi maravilhoso porque super funciona. A gente adora porque é um reality que o prêmio é o amor, né? Não é o dinheiro, né? E sai melhor do reality quem tem bom caráter, quem joga com verdade. Então, isso é muito interessante, né? Querendo ou não, é muito maluco você pensar que é isso. Você vai gostar de alguém ali se aquela pessoa for boa de caráter, se for uma pessoa legal. E não adianta, ela não vai sair dali para ganhar. O final não vai ser um, dois, três, cinco milhões. Não vai, vai ser o amor da sua vida. Então, é muito maluco. E aí, vindo para cá, eu falei assim, eu acho que as coisas se completam. Você vai pegando confiança, entende? Em cada área que você vai segurando um pouquinho, opa, aqui eu consigo vir, eu consigo dominar esse tipo de fala. Aqui, olha, essa narrativa eu já consigo. Pô, como é que eu lido na frente da câmera, como é que eu lido no palco, como é que eu lido com as pessoas. Então, eu acho que uma coisa vai completando a outra e vai trazendo segurança para você estar podendo jogar o jogo em paz ali. Olha só que responsabilidade, né? Entrevistando um apresentador, ator, ele é mil e uma utilidades, né? E é uma honra tê-lo aqui. Produtor, fotógrafo, aquele... N coisas, então, é uma honra tê-los aqui, meninos. Eu já desejo aqui um bom espetáculo para vocês, para o Kleber. Seja muito bem-vindo, que esse seja a primeira de muitas outras vezes. Também quero, hein, gente? Vamos lá, espero que vocês gostem, porque a gente vai fazer de coração. Ela já fez o hashtagzinho aqui. Hashtag fica, né? É, pô... Fica clever. Nossa, vai ser incrível. É que vocês vão ver, se vocês conversarem com o Nelsinho, o Eri, vocês estão falando comigo com o Washington agora, mas a gente está com um grupo bom, um grupo feliz, assim, sem brincadeira, que tem uma sinergia muito legal, muito legal. Todo mundo muito generoso, muito companheiro, a Lu, Dudinha, sabe? A gente está com um timaço de pessoas boas. Isso é muito legal e muito diferente. Só tem gente boa, é muito louco. Dá até raiva, porque você não sabe quem você gosta mais, começa a gostar das pessoas o tempo todo. Pois é, gente. Estamos chegando ao final, né? Eu vou pedir para o Tiago, a produção aqui, trazer mais um mimo dessa vez. Não, então vamos ficar mais uma meia hora. Vai chegar mais uns dois aí. Vai chegar mais, vai chegar mais. Vamos estender o podcast, gente. Pelo amor de Deus. Mimo da Rádio Liberdade, né? Que é a rádio oficial da Paixão de Cristo. Estamos aí numa jornada. Pois é, estamos aqui. Então, meninos, mais uma vez, né? A rádio oficial da Paixão de Cristo, a Rádio Liberdade também presenteando vocês. Quer dizer que é uma honra tê-los aqui. Eu espero outras vezes que possamos ter essa conversa, uma conversa super descontraída, né? Super que a gente aprende junto com vocês. E é muito bom saber que a gente está falando sobre paz, sobre amor. É isso que a Páscoa traz nos corações das pessoas. E quem vem aqui conhecer a Paixão de Cristo, eu acho que o intuito maior é ele, né? Que é o protagonista dos protagonistas. Então, é uma honra, Kleber, tê-lo aqui comigo. O Washington, voltem sempre, tá? Eu vou estar aqui esperando sempre vocês. Muito obrigado. Uma criatidão. Uma coisa que eu queria deixar, assim, independente da sua religião, do que você crê, do que você acredita, o que a gente está fazendo aqui, acima de qualquer coisa, é pregando o amor. Então, lembrem disso, sabe? Todos vocês que tiverem curiosidade de ver uma história como essa e de sentir o amor, assim, sendo entregue, vem participar e vem viver essa experiência porque é único e eu tenho certeza que você vai sair modificado daqui. Certeza. Não tem ninguém que venha até aqui que não se modifique de alguma forma. Perfeito. Eu gosto do teatro quando a pessoa vai ao teatro e não volta mais o mesmo, né? Quando a gente assiste um filme e deixa de ser aquela pessoa para se tornar uma pessoa melhor. E é claro que quem vem aqui, com certeza, aprende muito, né? Eu estou aprendendo, todo mundo está aprendendo. O Kleber falou o tempo todo que está aprendendo aqui. É um grande aprendizado. Então, quem não veio assistir, vem assistir A Paixão de Cristo Nova Jerusalém. E é isso, gente. Estamos finalizando mais um episódio aqui do nosso podcast da Paixão. Terão outros capítulos aqui, tá? Muita gente ainda para a gente conversar aqui nessa edição, tá? Mas a gente vai ficando por aqui com esse episódio. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.